Todos os seres humanos respiram, mesmo sem saber o que é faringe, laringe, traqueia, brônquios, etc. Funciona. Sobrevivemos, geração em geração, estamos aqui. Atualmente mais conscientes do que nunca da importância desse processo vital. Mas conhecer mais sobre ele nos empodera a viver melhor, mais do que sobreviver. É um conhecimento que pode nos ajudar a lidar com a ansiedade, com a depressão, pode nos ajudar a ter mais energia, mais disposição por um lado. Também nos ajuda a relaxar quando é isso que a gente precisa. Inclusive contribui com processos de cura diversos, potencializando qualquer tratamento. Aqui é o Gilberto Schultz do Yoga em Casa e nesse vídeo eu vou explicar sobre um fundamento básico, chave da respiração. E vou conduzir também uma prática, um treino respiratório, para que você possa aplicar esse entendimento em você aqui na sequência da explicação. Existem várias formas de melhorar a respiração. Eu sei disso. Até com a própria prática de Yoga, a gente é capaz de soltar a musculatura relacionada à respiração, ajudando a uma respiração mais profunda e de mais qualidade. Mas o que eu vou propor aqui também é muito importante, porque é um entendimento. É algo por detrás até das ações. Mesmo sendo um treinamento básico, pode contribuir muito para você já começar a desenvolver a sua respiração, de modo a melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, a sua imunidade. E quem já tem algum envolvimento com Yoga, de repente encontra aqui também um acréscimo. Então, através do que eu vou passar, você pode de repente melhorar como você respira na sua prática de asanas, e principalmente na hora de fazer os pranayamas, os trabalhos mais respiratórios. E esse vídeo pode funcionar então até como uma preparação para pranayamas avançados. A primeira coisa então que eu acho importante da gente considerar é que eu noto que existe uma tendência de erro quando a gente está querendo aprender a respirar melhor, que é buscar uma respiração nova, ideal, e colocar em cima da nossa respiração atual, gerando uma série de conflitos nessa tentativa, que acabam atrapalhando mais do que ajudando. E muitas vezes a gente conclui, ah, realmente eu respiro mal, não consigo respirar melhor. E existem muitos fatores que afetam a nossa respiração. Questões mecânicas, físicas, fisiológicas, questões emocionais, e tudo isso trabalhando de uma forma muito interligada. No Yoga a gente considera todas essas camadas. Por isso que não basta simplesmente você parar, colocar a mão na barriga, né, para tentar induzir uma respiração abdominal, diafragmática, forçar uma respiração profunda. Não é bem assim que funciona. Não que seja algo extremamente complexo, mas tudo aquilo que a gente se dedica a tentar entender melhor, a gente vai mais longe e consegue superar também os obstáculos que costumam aparecer no caminho. Entendendo isso, a gente já praticamente se encontra dentro desse fundamento-chave que eu vou passar para vocês agora, que eu costumo ilustrar da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente faz nesse processo de aprendizado é dar as mãos para a nossa forma atual de respiração. Como assim? Acolher a nossa respiração atual. Esse é o primeiro passo. Então a gente vai apresentando um caminho na direção de uma respiração melhor e entre uma e outra que a gente vai achar uma qualidade, uma profundidade, partindo da nossa própria maneira de respirar. O segredo vai estar aí. E dessa forma que a gente tem ganhos reais, porque são progressivos, eles vêm junto de um autoconhecimento. E isso vai interferir na qualidade da nossa respiração até quando a gente está respirando no automático, que é a maior parte do tempo. Vamos colocar então tudo isso em prática agora. E você pode se sentir à vontade para fazer isso numa posição sentada, numa cadeira, se preferir sentar num tapetinho com as pernas cruzadas. Pode ser também, pode ser de pé. Até se você preferir deitar, fica à vontade. O mesmo em relação aos olhos. Se você preferir manter os olhos abertos, pode manter. Mas eu não vou mostrar nada agora. Se você quiser simplesmente fechar os olhos, feche os olhos. E a primeira coisa a ser feita é melhorar a nossa posição. Se a gente está sentado, melhora um pouco a postura. Procura se sentir confortável na posição que você escolheu. E em seguida, toma consciência do seu corpo, sentindo ele. Não é necessário movimento, mas se você quiser fazer algum movimento, pode ficar à vontade. E aí você sente os seus pés, os seus pés, pernas, a região do quadril, tronco, cabeça, braços. E em seguida, passa a observar a sua respiração natural. A sua respiração que acontece, mesmo que você não faça nada. Ela acontece independente de você. observa a sua respiração com uma certa curiosidade. Procura reparar todos os detalhes envolvidos na sua respiração. onde ela predomina, como você se sente observando essa respiração natural. Às vezes, existe uma tendência de respirar com profundidade quando a gente está observando. Evita fazer isso nesse primeiro momento. Deixa a respiração bem livre. E cultiva aí uma atitude de agradecimento em relação à sua respiração do jeito que ela estiver. Mesmo que você sinta alguma dificuldade, se a respiração está acontecendo, seja feliz por isso. E se você usa a boca para encher ou esvaziar os pulmões, experimenta nesse momento usar apenas o nariz, se for possível. Mesmo que haja alguma obstrução, mas que dê para o ar passar, fique apenas com o nariz para encher e esvaziar. Ainda sem fazer nada. Apenas observando com essa atitude de acolhimento em relação à sua respiração. Agora, a gente vai começar a se encaminhar para uma respiração mais profunda, partindo dessa respiração sua, natural. Progressivamente, a cada entrada e saída de ar, você vai dando um pouquinho mais de tempo para encher os pulmões e para esvaziar. A cada respiração, você experimenta encher um pouquinho mais e esvaziar um pouco mais. Até encontrar uma medida de profundidade respiratória que seja agradável para você, sem um esforço excessivo. Seguindo, conduzindo essa respiração, enchendo mais os pulmões, esvazendo mais, de forma prazerosa, agradável. Então, vamos entrar num outro momento desse treino, que vai ser colocar uma ênfase a mais no momento da saída do ar. Então, essa mesma respiração que você já encontrou, segue com ela. Só que agora, na hora de soltar o ar, você vai exagerar um pouquinho para soltar todo o ar, a ponto até de contrair um pouco o abdômen no final. Esvazia bem os pulmões. Depois, relaxa o abdômen e vem enchendo com a mesma calma de antes. Solta depois todo o ar. até soltar todo o ar, contraindo um pouco o abdômen. Coloca todo o ar para fora. Volta a encher, relaxa, enche. Enche bem, sem exagero. Depois, solta o ar bem devagar com essa ênfase para soltar todo o ar. e assim vai mais algumas vezes. E aí, nesse momento, você volta para a respiração profunda, agradável, sem essa ênfase no momento de esvaziar. Apenas uma respiração profunda, agradável, bem lenta. e em seguida, deixando a respiração voltar a ficar livre. Deixa ela encontrar um novo ritmo natural depois desse treino respiratório. Apenas observa por conta desse trabalho com o relaxamento, a tendência é que a respiração fique mais curta, mas a tendência também é que ela se mantenha suave, com mais qualidade. Apenas observa. nesse momento volta a sentir o corpo todo e finaliza com um bom espreguiçamento, aquele que só você sabe fazer com o seu corpo. Espreguiça. E aqui a gente encerra esse treinamento respiratório, como você pode ver, ele não foi nada assim excessivamente técnico. A minha ideia aqui é que qualquer pessoa possa parar, ouvir, entender e ter essa experiência de uma forma muito natural. A respiração é algo natural, melhorar a respiração também pode ser de forma bem simples. E eu vou deixar essa condução toda aqui também só em áudio no meu canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui se você quiser entrar lá para pegar o arquivo que aí você vai poder ouvir quando você quiser fazer o treinamento de forma mais acessível com o arquivo no seu celular. Fico por aqui então. Um abraço e até a próxima. home. Um.